Vídeo de Graciele que provocou o grande problema com Zezé no Nordeste. Olha, eu vou deixar aqui pra vocês esse vídeo, pra vocês verem, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Quando Graciele publicou este vídeo, ela não imaginou que iria dar toda a problemática que deu. Gente, olha, ela disse que a cidade não tinha internet e que ela ia ficar ausente por causa disso, por causa daquilo, vocês vão ver aí. Só que a repercussão foi muito grande. Um político chegou a dizer que ela que deveria não ter pago a conta do telefone dela, por isso ela não tinha internet. A pessoa, o dono da pousada, se pronunciou dizendo que só ficou duas horas por problema técnico da Vivo. Eles ficaram duas horas sem ter internet, que depois foi regularizado. As pessoas começaram a denegrir a imagem de Zezé, dizendo que ele era um cantor de... Um cantor... Já em decadência, contou em decadência, ela se danou, entendeu? Um poeta da cidade fez uma poesia, dizendo, Graciele, quem é ela? Quem é essa? É que acompanha o cantor? Trabalha na banda? Entendeu? Eu sei que... Dizendo, o que é essa aí pra estar dando pitaco em alguma coisa? E aí ainda disseram que Zezé, na poesia, eu coloquei esta poesia, dizendo que Zezé não tinha voz, mas que era um problema de doença, mas que, como quem disse, então não cante. E que ele deveria devolver o dinheiro todo que ele ganhou na cidade de Monteiro, na Paraíba. Olha, foi um bafafá. Viu? Veja aí o vídeo que provocou. Acabei de chegar aqui na cidade do show, que é Monteiro. E um detalhe. Meu telefone não pega, porque é vivo. E além de não ter sinal de telefone aqui da vivo, eu não... não tem internet na pousada que a gente está. Não tem internet, ou seja, eu tive que roubar a internet, o sinal do João, pra eu poder fazer meus stories que eu tenho que fazer lá no Eduque. E eu aproveitei aqui pra falar com vocês, então eu vou sumir, né? Porque o do João é o único que pega, que pega, claro. A vivo não pega. O meu telefone é vivo, o do Moe é vivo, ou seja, vou ficar incomunicável, pelo menos até amanhã de manhã, quando a gente sair daqui pra ir pra uma outra cidade. Então não tem nem sinal de vivo, não tem nem sinal de internet, que aqui o Wi-Fi não funciona. Então, meus amores, vou entrar lá no grupo, falar com as minhas meninas, aproveitando o sinal do Jô. Vou entrar lá no Instagram do Eduque, pra eu conversar com elas. E a gente se fala amanhã, porque vou ficar sumidinha, porque eu não vou ficar roubando o sinal do Jô, né? Que depois ele vai... Não, pode sumar, pode sumar. Ah, mas você vai pro seu quarto, não vai funcionar aqui, eu acho. Se funcionar, a gente volta a se falar. Se não funcionar, amanhã...